Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Camila e eu sou a dona aqui dessa lojinha que você está assistindo esse vídeo, que é a loja Garota Estilosa. Bom galera, e a novidade que eu trago hoje pra vocês é em relação a sapatos. Como vocês sabem, nessa primavera, verão, vai ter muito tênis fofo pra você montar looks com saia, com vestidinho, com shortinho e com calça, né? E são tênis super estilosos, super fofinhos e que vale a pena vocês terem no guarda-roupa de vocês pra montarem looks super legais. E eu vou mostrar pra vocês agora uma fofura que chegou aqui na loja e que eu tenho certeza que vocês vão amar, que é esse tênis aqui. Olha isso, gente, muito fofo. Olha isso. Ele é muito lindo, ele é da Nike, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou tentar aproximar, ó. Tá vendo? Ele é todo assim veludo, parece esse veludinho. Aqui ele tem esse símbolo da Nike, espero que esteja dando pra ver. E ele tem esse monte de bolinhas, tá vendo? Ó, que dá todo um charme a mais no tênis. Vem com o logozinho da Nike aqui na frente, ó. Deixa eu colocar certinho pra vocês verem, ó. Tá vendo? E ele é assim. Gente, esse tênis, ele é muito lindo. Ele é super confortável. E ele vem com a numeração do 34 ao 39. E ele vem disponível em quatro cores. Ele vem disponível nesse azul que é maravilhoso. Que é esse azul meio marinho, meio... não sei. É um azul muito bonito. Ele vem também disponível na cor rosê, marrom e vinho. Porque vinho, vocês sabem que é a cor do momento e todo mundo tá amando, né? Então, essa é a fofura que eu vim mostrar pra vocês, ó. Eu não tenho os outros modelos aqui disponível pra tá mostrando pra vocês. Mas eu vou colocar uma foto aqui ou aqui, mostrando pra vocês as outras cores. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato comigo aqui nas mensagens inbox ou no direct também, tá? Mas é isso que eu vim mostrar pra vocês. Olha que lindo, gente. Eu vou fazer um videozinho, uma parte aqui bem rapidinha pra mostrar pra vocês bem detalhado. Mas, gente, ele é muito lindo, ó. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Se você gostou, não deixe de encomendar o seu aqui na Garota Estilosa. Até porque o preço dele vale super a pena. Sério, gente, o preço dele tá muito bom. E acima de dois pares, a gente ainda faz um descontinho especial pra você, tá bom? Então, é isso. Beijos, fiquem com Deus. E qualquer dúvida, é só vocês me chamarem que eu vou responder vocês o mais rápido possível, tá? Agora, fiquem com um videozinho mostrando detalhadamente essa fofura aqui. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti